Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acho que sim! Já tá com a padeira, já caiu de novo. Eu, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Mais um vídeo nosso do Lembre-se do Camarguei. E hoje trazendo uma receita, ó, deliciosa e maravilhosa pra vocês, tá? Então, vai pegando aí os ingredientes. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acho que sim! Que tal vocês aprenderem hoje uma receita francesa maravilhosamente de dar água na boca? Uma receita simples, porém, sofisticada. E, com certeza vocês vão adorar! Então hoje o chefe e a Camila trazem a deliciosa receita da mousse de leite condensado. Bom, agora vamos deixar de mais delongas e vamos aprender a fazer esta saborosa sobremesa. Para vocês poderem fazer esta receita, irão precisar de... 1 envelope de gelatina em color em pó 3 colheres de sopa de água 2 natas de leite condensado 1 lata de creme de leite E, chocolate granulado para decorar Então, agora com vocês, chefe Camargo e nossa querida Camilinha, para ensinar e divertir. Até a nossa próxima receita pessoal! Beijos aqui da Raquel! Pronto, pegaram aí os ingredientes? Se não pegaram esses ingredientes... Meu Deus do céu... Ai! Se não pegaram aí os ingredientes, eu vou aí embaixo na descrição, tem todos os ingredientes. E aí eu vou estar mostrando para vocês que nós vamos estar utilizando. Então, para fazer esta receita, nós vamos utilizar a água São as nossas colheres de 3 colheres de gelatina, gelatina incolor, sem sabor, chocolate granulado, creme de leite, e leite condensado. Será duas latinhas de leite condensado. Não, não conta paciência. Leite condensado. Bom, antes de nós começarmos a fazer nossas receitas, aqui a Camila que termina de se matar com a panela, eu quero agradecer ao pessoal aí que juntos são inscritos, né? Que fizeram já os 6 meses, e também quem hoje já se inscreveu, tem mais outros que se inscreveram, mas não deixaram o nome, infelizmente a gente não tem como falar. Mas hoje acabou de se inscrever. Então aí a Raquel vai estar falando para vocês aí. Pega aí com a Raquel. Bem como o chefe Camargo falou, aqui estão os nomes dos nossos inscritos, que completaram 6 meses. Elaine Albuquerque, Adriane Costa e Brincadeira de Criança com Júlia. Agora se inscreveu hoje, Claudio Mendes. A todos nosso muito obrigado, agora se inscreva você também. É muito fácil, é só clicar no chapéuzinho aí no canto direito, abaixo e pronto. Ah, não se esqueça de acionar o sininho. Até a próxima pessoal. Pronto pessoal, viram aí? Então mais uma vez obrigado, tá pessoal? Ó, um beijão aí no coração de todos vocês por estarem inscritos e mantendo aí com a gente. Bom, vamos lá. Então primeira coisa, vamos baixar lá o vídeo e vou mostrar. A primeira coisa nós vamos fazer a gelatina. Então nós vamos fazer a gelatina. Meu Deus do céu. Pontargeist. Já deu a cabeça, ela vai mexer nas coisas, ela dá, tem que ser feito em tudo. Tem que falar que é fantasma pra dar view, Claudio. É outro fantasma. Ficando a ópera. Porque senão não dá view. Primeira coisa. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu cortar. Então vai. Só corta e põe aqui. Põe todo o fruto aí dentro. Aí, junta a água. Só juntar o vinho. E vai mexer. Vai dissolver. Depois nós vamos levar no fogo. Mas não vai deixar levantar perdura. Só que é claro que você serve. Sobe. Vendo que a Camila está fazendo aí. Vai mistura isso aí. Não pode parar não. Quando entrou isso aí, entra em inação. É bem pouquinho a água. Você vê que fica um creminho. Tá? O cheiro dela é forte. É ruim. Bom. Então, agora. A Camila está aqui embaixo. Aqui já quase matando aqui também no chão. Vamos embora para o fogão. Tá? Que agora nós vamos fazer ele no fogão. Já foi o nosso fogão. Então. Bora para o fogão. Pronto, pessoal. Estamos aqui no fogo. Ó. Vamos pôr só um pouquinho. Aqui para dar uma aquecida. Só vai dar uma aquecida. Na gelatina, ó. No fogo. E daí nós vamos voltar já para a mesa. Se não, vamos deixar. Não pode deixar ela ferver. Só isso. Ó. É só para soltar. Vai soltando. Olha lá. Sendo bem rápido. Prontinho. Já está no ponto. Tá? Então, agora. Vamos voltar para a mesa. Para a mesa. Beleza? Uh! Pode abrir o leite? Precisa. Olha, pessoal. Estamos aqui. Já vamos para a mesa. Estamos já pondo aqui dentro do liquidificador. As duas latas de leite condensado, tá? Deixa eu abrir elas aqui melhor. Pegar uma colher para tirar. Todo o leite condensado aqui de dentro. E essas latinhas, tem que tomar o máximo cuidado para não se cortar. Porque é muito fácil se cortar com a lâmina delas. O laminado que elas têm. Então, aqui ó. Puxar todo o leite condensado. Vai as duas áreas de leite condensado mais o grano de leite. Vai virar um pouquinho. Pois é. Você já conseguiu abrir tudo? Não, não precisa. A Camila pega para fazer as coisas. Ela quebrou o lato. Quero ver como que ela vai conseguir ler. Essa eu quero ver como que ela vai conseguir abrir. Como que ela vira mais fácil? Pronto. É só. Aqui ó. As duas latas de leite condensado. Você vai usar a colher? Vai, sim senhora. Dá aqui para mim. Não tem nada para você ficar lambendo lá. Se der lambendo, vai lambendo com outra colher. Olha. Vamos puxar todo o leite condensado aqui. E vamos abrir o creme de leite também e fazer a mesma coisa. Colocar junto o creme de leite. Aqui, né? O creme de leite é o seco. Pega com a tesoura. Aqui. Assista a uma Camila apanhando no creme de leite. Olha. Fazendo tudo para o lado. O creme de leite. Ela desperdiçou metade do creme de leite para o lado. Mentira. Caiu assim. Na mesa. Isso aí é só raspar a tesoura. Na mesa. Sem contar que no chão, pessoal. Pra cá. Que chão, gente? Ela jogou pra cá. Mas desde foi o senhor, né? Pronto. Agora. Nós vamos bater isso daqui primeiro. Não, assim. A gente vai ter que ir atingir. Olha. Até isso ela tá criando que tá subindo aqui no cartão. Olha, cadê? Eu quero abrir aqui. Ó. Enquanto estiver batendo, pessoal. Nós vamos juntar aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra ver a gente. Falou. Nós vamos juntar o... Aqui atrás, eu não sou. Eu não sou. Prontinho, pessoal. Tá aí. Bateu. Já batendo tudo. Agora nós vamos pôr nas forninhas. Ah! Arba! Então, antes de pôr, deixa eu dar uma... Limpada aqui na mesa, né? Que... Pra tirar as coisas aqui da mesa. Pra gente poder fazer. Ui, Deus, pai. Eu vou fazer isso. Deixa eu fazer, porque daqui a pouco você vai me virar as coisas aqui no meio da mesa. Você já fez uns estragos aqui que falam abaixo. Um pouco. Deixa fácil. Dá licença. É bem... É pouco. Você tem que dividir sobre todas elas. Um pouco nessa, vai pôr um pouco nessa e assim vai indo. Otinho. Pôr um resto nesse. Meu, meu, meu... E esse aqui é o que tem mais. Levanta a câmera. Pronto, viram aqui pessoal? Então já colocamos aqui ó, tá aqui, já nos portinhos, tá? Que a Camila tá aqui destruindo também a cama, tá? Tá hoje, tá? Tá, hoje ela veio pra, conta pra lá tudo. Agora nós vamos levar para o freezer, vai ficar por uma hora no freezer, que ele vai pegar consistência. Aí nós vamos trazer pra mesa e daí vocês vão estar vendo. Vai fazer porquice. Falando, ela, ela faz as coisas, ela não pensa no que, quais as consequências que vão dar. Não, só deu bom. Deu bom, tá derrubando tudo pro lado. Isso aí congela. Não, tá derrubando tudo pro lado. Bom, tá aí. Então daqui uma hora estamos voltando e fazendo a última parte mostrando pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pronto pessoal, já passou o tempo, já deu uma hora de freezer, tá? Olha aí, já ficou prontinha. Elas ficam numa consistência ó, já fica aquela consistência de gelatina. E agora aqui, nós vamos pôr chocolate gravar o lado. Ai, meu Deus. Isso. Vai. Deixa a porta. Assim, desse jeito que eu pus. Aí, vai pôr. Isso. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí. Um aqui, ela não vai pôr, porque a Camila, como sempre, não gosta de cebola, não gosta de tomate, não gosta de pão, não gosta de chocolate. Então, ela deixa o doce. Ai, mal de vaca, põe mais naquele. Olha que coxeta abrindo, gente. Parece que não tem comida em casa. Pronto. Pronto. Agora aqui, tá com todos eles aqui. Mila, você vai pôr o teu. Então, ela vai fazer com o sem granulado, porque ela não quer comer com chocolate granulado, não sei. Não gosto. Qual a diferença que tem de chocolate granulado pro outro e é tudo normal? Então, vamos ver como é que ficou. Estranho. Ele tem uma boa consistência. Não tem consistência de uma moça. Gente, eu não aguento. Eu vou trocar. Eu vou trocar dois textos. E aí. E aí. Essa aqui, olha aí que gostar. Ah, meu Deus. Mas, meu Deus, não tá pra nada. Ficou bom, né? Gostoso? É, pelo menos ela tá comendo tudo. Então tá aí, pessoal. Então, vocês viram aí, mais uma receitinha facinho pra vocês estarem fazendo os seus finais de semana e pra vocês estarem aproveitando, tá bom? Aí, uma sobremesa deliciosa pra todo mundo. Então, se gostaram do nosso vídeo, deixa aí seu like. Não se esqueça de se inscrever. Aí, nesse cantinho aqui tem o chapéuzinho. Se inscrevam no nosso canal, tá? Assine aí, ó. Sininho tá aí também em cima. Mexe. E aqui do lado, né, amigo? Aqui do lado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem as nossas redes sociais. Tá vendo isso? Tô louco. Ai, meu Deus do céu. Tem a nossa rede social, tá bom? Pra vocês estarem aí também curtindo e acompanhando com a gente. E, na próxima semana, nós estamos com mais outro programa. Vai ter um programa que eu lembro se eu responde e mais um prato de salgado aí pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima semana. Um maravilhoso domingo amanhã pra todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe também a semana de vocês. Que seja maravilhosa, esplendorosa, cheia de alegrias e muitas realizações pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima semana. Estaremos aqui, novamente, mais eu e a Camila aqui, trazendo mais um programa pra vocês do Amor. Lembra se todos respondem. Pessoal, um beijo no coração de todos vocês, tá? A gente ama vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau.